Não Ó gente, eu achei esse passarinho aqui E fiquei meio admirado com ele Esse é um toco da cerca E aqui tá um passarinho Com o fiote dele Olha que perfeição Ó Aqui ó, aí o passarinho ele fica em estátua Pra gente não perceber que ele tá aqui É o fiote dele na barriga dele ó Ele é da cor do pau Ó, tá aqui O sol pegou melhor ó Olha aí, fica desse jeito Ele só gira o pescoço Pro lado que a gente vai ó Ele toma uma boa na cabeça É uma perfeição da natureza Eu fiquei admirado com esse passarinho aqui Tá num toco da cerca No lugar que eu vou plantar o capim Vindo lá de casa Ele tá aqui Criando esse passarinho, ele é arisco Ele deixa eu passar a mão nele ó Olha aqui ó Olha o fiotinho aí ó Bicando aqui ó Olha o fiote ó E aí o velho ó Ó Bicou Tá vendo? Isso tudo Ele enfrenta o medo Pra defender o fiote dele Olha que perfeição Olha que perfeição Eu achei perfeito Nós ainda pega e mata Tanto que daí não presta E reclama das doenças ruins do mundo E das coisas que não dá certo Fala que nunca fez mal pra ninguém Mas aí você mata um passarinho desse O fiote dele vai ficar aqui esperando Quanto tempo Até morrer Esperando o pai dele chegar Então tá aí Eu fiquei admirado Essa é a natureza de Deus Quero ver o homem que vai pintar um quadro desse Obrigado Até mais Wagner Gracias Obrigado Obrigado Tchau